Bom, fiz uma enquete lá no Instagram e também no Twitter sobre o Rodrigo Caio, jogador que está livre no mercado e se os torcedores gostariam de ver ele no Cruzeiro ou não. E a grande maioria das respostas foram negativas, tá? Que é algo que, assim, eu concordo também, tá? Não acho que seria a minha primeira opção um contrato de dois anos, 380 mil por mês para o zagueiro. Não, não seria essa a minha alternativa. Só que é um nome que já foi especulado no Cruzeiro no meio dessa temporada. Vai ficar livre no contrato, então, em dezembro e certamente vai ser sim especulado no Cruzeiro mais uma vez, até porque foi procurado para a edição atual do Campeonato Brasileiro da Série A. Como ele vai ficar livre no mercado e, na minha opinião, assim, não parece que o mercado brasileiro está muito otimista em relação ao Rodrigo Caio, até porque mesmo nele faltando seis meses para terminar o contrato, somente o Cruzeiro procurou de forma oficial os representantes do atleta. Você pode pesquisar aí, não teve nenhum outro time especulando a sua contratação, então, não acho que seria uma negociação difícil. Mas, tem um porém nessa história, que somente se fosse um contrato dessa forma, que eu aceitaria o zagueiro no Cruzeiro, que eu quero comentar aqui com vocês, nesse vídeo de hoje. Além desse, tem outro zagueiro também no Flamengo que não tem tido problema de lesões e não tem jogado, porque eu acho também que agregaria e muito para essa zagueira do Cruzeiro, de olho na próxima temporada. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a esse objetivo de 40 mil inscritos. Se você puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, nos ajuda bastante a chegar a essa meta e também sempre receber as notificações de conteúdos novos que trazemos diariamente, 3, aqui no canal. Então, a gente dá uma sequência aqui no nosso vídeo, então eu recado também dar um 8x8bet, carro de apostas esportivas que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito para você começar a apostar. Nesse próximo jogo aí, ó, entre Cruzeiro e América, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, a vitória do Cruzeiro pagando 1.62 a cada real apostado, ótima cotação, então, para esse duelo. Para você pegar, então, o link vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você clica lá, faz seu registro e no seu primeiro bônus, no seu primeiro depósito, você vai ter esse 100% de bônus em até R$300, então vai lá nesse final de semana recheado de partidas, né? Não só do Cruzeiro, mas vários outros jogos interessantes no Campeonato Brasileiro, futebol europeu, Campeonato Inglês, Alemão, Espanhol, então comece hoje lá na 1.88bet, parceiro aqui do canal, no caso, parceiro aqui do canal que já está há um bom tempo, né? Já fiz diversos saques lá pela plataforma e tudo certo, não tive nenhum tipo de problema, então pode ir lá, o link vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Bom, então o Rodrigo Caio aí está encaminhando para os seus últimos dois meses de contrato com o Flamengo, né? Tendo outubro, novembro e dezembro, então os últimos três meses aí na teoria do ano, com o zagueiro com contrato com o Flamengo, que é aquela coisa, foi sim especulado no Cruzeiro, não avançou porque a proposta do Cruzeiro para o Rodrigo Caio foi considerada ruim, só que eu acho que se essa mesma proposta fosse feita em janeiro, os seus representantes e o próprio Rodrigo Caio poderia ficar pensativo, né? Sobre essa possibilidade de vir para o Cruzeiro, por quê? O Cruzeiro naquela ocasião, então, tinha consultado o atleta para uma proposta de curta, né? Até o final do ano, ou seja, ele chegando em julho até dezembro com um contrato de produtividade, e acabou que os representantes do atleta na época pediam, né? Um contrato de pelo menos dois anos, algo que o Cruzeiro não estava disposto de forma alguma, e eu acho que nenhum time no Brasil nesse momento ofereceria um contrato de dois anos com o Rodrigo Caio, que não tem conseguido jogar com frequência, né? E assim, ele tinha contrato com o Flamengo de qualquer forma. Até dezembro de 2023, acabou que ele esperou esse kill pela equipe, vai lembrar que logo depois ali que a janela ainda estava aberta, mas o Cruzeiro não procurou mais os seus representantes, ele teve um problema, mais um problema físico, e ficou algumas semanas parado. Nada que afete, por exemplo, o ano que vem. A expectativa é realmente de ele já estar treinando normalmente na próxima temporada, então não tem aquele risco do clube ter que renovar o seu contrato por um problema físico, sabe? Então o Rodrigo Caio aí deve voltar aos gramados no ano que vem, mas longe do Flamengo, até porque vai ter uma reformulação muito grande no Flamengo do ano que vem, e o Rodrigo Caio certamente vai ser um desses nomes, tá? Tem atualmente 30 anos de idade, 9 partidas apenas no ano, sendo 3 delas no Campeonato Brasileiro e outras 6, contando o Campeonato Carioca. Ano passado entrou em campo em 12 vezes, então é muito baixo os números, né? 21 jogos nos últimos 2 anos, basicamente. E 2021, havia entrado em campo 33 oportunidades, 2020, 32, e 2019, 60 jogos, mas vai lembrar que em 2018 ele tinha feito só 23 partidas. É aquela coisa. Eu acho que é um zagueiro, eu vejo muita gente analisando, cara, que análise rasa, né? Tipo assim, vê ali o zagueiro, ah não, é um novo dedé, é um novo reforço para o departamento médico. Eu fico pensando, gente, que revolta que essa pessoa não deve ter na vida pessoal dela para ver um jogador que, tipo assim, claramente não está na sua melhor física, mas vai jogar esse hate assim como se fosse, só existe duas possibilidades, né? Ou um contrato de 5 anos ganhando 1 milhão de reais por mês, ou não vim para o Cruzeiro. Aí é óbvio, até o William fala de jeito, não, Deus me livre, não vem não, vai, sai fora. Só que, se você for analisar friamente, alguns reforços que já chegou nessa gestão do Ronaldo, era exatamente de jeito aqui, ó. O jogador que você olhava e falava, nossa, esse cara aqui está todo bichado, Deus me livre, todo errado. O William, por exemplo, lateral direito, que chegou nesse ano, quando ele foi contratado, eu falei que foi um excelente reforço, um reforço ali que era para Palmeiras, Flamengo, Atlético Paranaense, se tivesse em condições físicas, mas que ele estava exatamente igual ao Rodrigo Caio. O William não jogava mais de 30 jogos, igual ele vai fazer nessa temporada, desde 2018, tá? Então tinha muito tempo, muito, muito tempo. O Rodrigo Caio, do pior do pior aí, ele jogou 60 jogos em 2019 e 31 partidas em 2021, né? Então, se você for analisar, até está melhor do que o William, que, obviamente, o Rodrigo Caio tem 30 e o William está atualmente com 28, se eu não estiver enganado. Enfim, então o Cruzeiro já tem esse histórico aí de recuperar alguns atletas de contusão e o Rafa Silva também, no ano passado, né? Ele não jogava mais de 20 partidas desde 2018. Então, na teoria, era um cara também que se você olhasse e falasse, nossa, esse cara está todo bichado. Não é assim, né? As pessoas têm... E olha que eu não sou o cara mais calmo do mundo, não, viu? Para tratar em relação aos jogadores, não. Mas se eu olhar ali, a pessoa aí, sei lá, às vezes nem lembra, né? Que o jogador é um ser humano já sai tacando pedra de qualquer forma, né? Eu acho isso muito errado. E olha o Rafa Silva e o William foram uma das melhores contratações do Cruzeiro na temporada passada. E o William, na minha opinião, é ele e o Marlon, né? Chegaram muito bem para as laterais. Uma assertividade gigante da diretoria. E olha que eu não esperava muita coisa do Marlon, não, tá? Enfim, então, quer dizer, então, que eu quero que o Cruzeiro contrate ele com um contrato de dois anos de duração? Não, Gustavo. É, sinceramente, um contrato curto ali, ó, campeonato estadual. O Cruzeiro vai jogar, então, ali. Vai quatro meses do ano, contrato de produtividade, Um salário ali, ok? Vai ser mil, cento e cinquenta? Ok. Não, acho que ele vai aceitar um salário baixíssimo. Não, acho que não. Se conseguir jogar, pode aumentar esses vínculos. E, dependendo do aproveitamento dele e não tendo lesão, continuaria, por exemplo, para o Campeonato Brasileiro, né? No caso ali, tendo uma continuidade, que foi algo parecido que o Cruzeiro fez com o Rafael Bilu. Gente, se trouxe o Rafael Bilu, por que que não poderia trazer o Rodrigo Caio, sabe? Sendo que o Cruzeiro tem encontrado uma dificuldade gigante, gigante nessa zaga. Não tem, é... Não acho que a zaga do Cruzeiro esteja terrível, mas todos os nomes que o Cruzeiro queria para essa função não chegaram, tá? O Cruzeiro bateu na cabeça, assim, umas cinco, seis vezes com nomes nessa temporada. Quase chegou o Bruno Valdez, quase chegou o Tinga. Aí, na janela do meio do ano, especulou um nome ou outro, mas acabou trazendo o João Marcelo, que eu nem acho ele ruim, mas é zagueiro pelo lado esquerdo. E, no lado direito, ficando com Neres e Oliveira, que, sinceramente, está longe da zaga dos sonhos, ou da zaga, que eu acho que o Cruzeiro mereceria para a disputa de uma Série A. Então, se fosse para trazer o Rodrigo Caio, seria isso, ó. Um contrato curto, campeonato estadual, e dependendo do desempenho dele, tendo essa renovação, até porque a questão física dele preocupa muito, e muito mesmo. Então, até por isso que eu falei. Pouquíssimos times no Brasil têm especulado o Rodrigo Caio, tirando o Cruzeiro, eu não vi nenhum outro time no Brasil, procurando o jogador nos últimos meses, até se especulou dele poder voltar para o São Paulo, mas ele tem uma relação que acabou se desgastando demais, né, dos anos de 2013 até 2018 no São Paulo. Vai lembrar também que ele, quando surge ali em 2013, primeiro ano dele profissional, 58 partidas, 4 gols e 3 assistências, 2014 já teve problemas físicos, 2015, 16 e 17 joga com muita frequência, 2018 tem problemas físicos, 2019 pelo Flamengo joga como titular, 2020 começa a ter esses problemas físicos, volta 2021 e 2022 e 2023, ficando um bom tempo fora, então tem sim que tomar cuidado, mas um contrato de produtividade, e o Cruzeiro tênis histórico de recuperar jogadores, eu sinceramente aceitaria o Rodrigo Caio, no início do ano, contrato curto, salário baixo e de produtividade, aqui no Cruzeiro para o ano que vem. Ah não, então não gostei não, Gustavo, o Rodrigo Caio para mim não tem jeito, eu acho que mesmo vindo em um contrato curto, não seria uma boa opção, tudo bem, né, todo mundo tem o direito aí de ter sua opinião, outro aqui que eu traria como alternativa, é o zagueiro Pablo, ele que tem 32 anos de idade, é um pouco mais experiente, e esse que não tem jogado pelo Flamengo, nesse ano, não por questões físicas, e sim por escolha mesmo dos treinadores que passaram, o Vitor Pereira, o Sampaoli, agora possivelmente o Tite, não sei se ele vai ter espaço, talvez com o Tite, porque ele já teve ótimos momentos no Corinthians, e ele foi convocado para a seleção, na época do Tite, então acabei lembrando isso agora, pode ser que ele fique para o ano que vem, só que se você for analisar, ele já estava à disposição do mercado, desde julho desse ano, ano passado ele chega no Flamengo, até teve bons momentos, mas acabou fazendo só 31 partidas no ano, e nessa temporada então, já aconteceu aí quase tudo, ele só entrou em campo, 12 oportunidades, e uma assistência pelo Flamengo, então tem sido muito mais reserva, do que titular, pelo que eu vi aqui, o contrato dele se encerra, só no final do ano que vem, 2024, não é no final desse ano não, e no caso, o Flamengo já colocou ele à disposição do mercado, para negociá-lo, é igual eu falei, eu só fico com receio, se chegar o Tite, eu acho que ele deve continuar no Flamengo, e dar essa volta por cima, eu acho ele um zagueiro muito bom, e não tem conseguido jogar, se você for ver aqui, lá no futebol russo, ele chega, começa bem, a passagem dele por lá, já tinha 30 jogos, e dois gols, só que aí vocês sabem o que aconteceu, ele voltou para o Brasil, antes disso, saiu do Corinthians, que foi campeão brasileiro, em 2017, ele e o Balbueno na zaga, acho que era uma das melhores zagas, que eu já vi do futebol brasileiro, jogou 50 partidas naquele ano, e dois gols marcados, ficou um tempo no Bordeaux da França, não foi ruim não, viu, pelo Bordeaux, nesse período foram quase 100 jogos, pela equipe francesa, convocações para a seleção brasileira, na época, já com o Tite, anteriormente já tinha passado pelo Havaí, principalmente, onde chamou muita atenção, pela Ponte Preta, Grêmio, Ceará, enfim, várias equipes, eu acho que é um zagueiro muito bom, que está aí dando bobeira no mercado, não tem um salário gigante, não, porque quando você vê assim, passou no futebol russo, veio para o Flamengo, deve ganhar 600 mil por mês, não, não é bem assim, e não é um jogador totalmente fora da realidade do Cruzeiro, quero saber o que você quer dizer então, sobre o Pablo, aqui embaixo nos comentários, mas se for o vídeo, já falei demais aqui com vocês, não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, e no link aqui embaixo na descrição, dá um 8x8, para você fazer seu registro, e começar a postar, nesses jogos no final de semana, tem no jogo do Cruzeiro, várias partidas do futebol europeu, e outras sugestões, aparecendo aqui na tela, tá, Tchau,